Música 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 Achesis Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. GEN Dest ex ל�トunit Estamente e E N ETH T E E T E E E E E E E E E Então, vamos lá, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí pra fazer o referendum. Eu faça a gente só que aqui, eu vou fazer a gente agora, eu vou fazer o que ele faz. Ok! E aí eu falei, telefone, você é um refresh. Eu não sei. Ah, eu não sei, eu não sei, é que eu simplesmente eu tenho computador, eu tenho uma discussão sobre essa Rachorina. Ah, entre vocês, eu tenho uma imagem 199 سا. Ok, aqui eu vou dar um pouquinho de acordo com isso, ok, o que eu preciso de onde a gente mais bem. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. . . Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. É um problema. Houve Manor que é o vínculo... A exótica que o vínculo era para o vínculo. A exótica tem um bocado em uma situação. Mas dizemos que o vínculo as exóticas. Uma coisa que eu disse. Muita não me disse nada. A exótica que as exóticas abriu. E então respondeu a pactar e a atribuir para fazer isso. Então, agora podemos dizer que não a gente tem um bocado. Um de vocês ficavam. Um problema em outra coisa. o que ele faz um bom a que ele faz um bom a que ele faz um bom o que ele faz um bom Bom dia. E esta vez que você fez com os nossos filhos, o que você conseguiu. Você disse que os outros são muito bem. Você de conhecer o que realmente nos dizemos. É um grande abraço. Feito só, o que vocês estão fazendo, todos nós temos que fazer isso aí, isso nós vamos fazer. E me... Tem gente que fala isso. Quando eles eles vão começar, nós as pessoas falam, que em não tenho cuidado o risco, ainda não deixamos a liberdade em que nós somos uma delas, mas uma sanidade. Fico se uma de nós que mais carnazal, não vamos ver que estou a rapidez antes de ter recebido. Então podemos ver a forma, hoje a gente pode ter cuidado com ele. Eu gostaria de ler aqui, desse motivo Ele quer dizer que está gostando de sinais Nós temos que escolher Se você mateixa a sua senhora Você pode estar assistindo a sua semestre A sua carreira a liberdade.... Sem nenhuma coisa é só que daqui Sempre são quando você estiver do seu tempo Valer às suas carreiras E você aceita o seu tempo É assim... A maior parte da minha guerra E se財cio você aqui Por quê? Por isso, nós temos que fazer uma estratégia Estar com a caça Que a gente está no limite tempo 1 noivão a gente para tentar errar em casa zu aqui kandama sigma a viveronder california é a caulinha e tudo de batilne na e maslim na na qual na qual na na qual trabalhando cada lado o machabal só mano que vocês acharem muito braço. Então antes de falar, porque vocês acharam um problema. Você acharam que isso vai até o que você tiver. Aí você vai fazer demáter de nato. Aí você tem que fazer de irmaker, ou você tem que fazer isso. Então, você vai fazer a demanda muito. Se botar um problema, se então vai fazer também. Você vai fazer isso ali e não vai fazer também. Você vai fazer isso ali e disse que você tem que fazer. Você vai fazer tudo isso. Então depois de chegarmos na hora, a palavra democracia quanto esquavão, como o federalismo, foi à altura que vocêzystou com todos as foremão, e sempre que você está custando clientes, então agora, vamos lá? A palavra democracia quanto esquavão, como o federalismo, foi à esquerda que você está custando clientes, que você está custando o federalismo, e sempre que você está custando a sua família, Non quer dizer que isso faz uma ordem de escolha. A gente faz esse parこと como tamanatos que 70 Against vàando. Você tiveros um aumento deicecitosか nesses escritó quite etni Robinson. Agora, a gente faz isso. Quando esta organização paro ao lente dos que han fruitado a pesquisa das minhasções delas. Meu nome éiram diferentes, essas coisas, estão em duas coisas grandes. Vamos lá com essa norma. Nós temos que fazer isso. Então eu vou falar do seu lugar. Eu vou falar Dêemocratia. Tem como todos os meus candidatos. Quando eu falar da política, eles me animam toda a lei. Eu, eu fai. Eles me inspiram aqui, então eu vou falar no Malbo. Eu estou falando dessa. Eu vou falar sobre Viram. a homogeneous coisa falando significa que não passam na cidade essa imagem da cidade tem alguma coisa que eu sou a pergunta fica com a mostra e com a mak ok porque precisa de bo Ash-Harris Carta em raporna entreeину do xiimê strait. Ahirtrazeiro nosUnittyy. Na o Grácia do weißé. Nao rouxeme buenas-nobreendiê-lo, まず não dá para abrir transmissão o nighttime. No time de gradeiro no rech, no time validation. Extraso e traço, no time deides né Ô clãs de de trombote. Então poderia escrever vai orar para abrir 11 anos atrás. Muito obrigado. Então, você vai ver o que você vai ver? A tela de localização da criação ou a tela da criação Como você vai ver essa o que você vai ver? E se você vai ver, eu vou me lembrar do que você vai ver a lei não dá para eu ver se eu não sei que o que você vai ver o que você vai ver você vai ver eu vou me lembrar eu vou me lembrar E quando a gente que vem no arraba, eles estão no arraba, eles são também no arraba, e depois a gente que vem no arraba, eles nos nombram a nossa fonte de falsa Akira. Porque eles nos tornaram a nossa fonte de falsa Akira. Isso é tudo isso mas a gente sabe queettsis nos dizem que tiverem digamos que roubam e cria. Aqui eles dizem que vão ser considerados como conservadores, naquele momento vocês são chamados de conversadores que precisam utilizar eles chamados de novo, sigam com muitas língas, eles dizem que o regime tem uma coisa que eles dizem que eles dizem que ele não alguns eu não tenho mais um documentário com esse tipo de documento publicado e eu não posso dizer que ele não é a uma única coisa. E isso é isso? Isso é isso. Eu não estou falando a isso. O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos ver o que você vai fazer. Vamos ver o que é isso. Eu vou ver isso. Ok. Ah... Ok. Ok, você vai? Você vai? Você vai? Você vai? Você vai ouvir? Ok, beleza, beleza. Ok, thank you. Thank you, Maniha. Eu vou fazer uma coisa que eu tenho que fazer. Eu vou colocar um idioma para o que eu quero dizer. Bom, para tudo isso, os Estados Unidos são esses dias, os Estados Unidos , esses Estados Unidos para diferentes países e os Estados Unidos da política. O caso de vocês que os Estados Unidos não são considerações muito importantes, Então, eu gostei de entender que os Estados Unidos conservadores são consideráveis, Eles falam em essa história utilizada em vários exemplos, Se dizem que oести a o contrário brasileiro é um pouco mais comunidade que estão dizendo na manhã de 11.17, em que esses países estão dizendo que eles estão dizendo que eles estão dizendo que eles estão dizendo que eles estão dizendo. Nós temos uma das relações de garantido que os Estados Unidos Combatais, que os Estados Unidos e Estados Unidos魚es, que são cada uma das coisas que eles estão dizendo a imáster da Oeste, mas eles são exatamente o contrário. Aunque KraftmannED comme qualquer pessoa grappling comentaram, lhe aumentaram dePassive lhe hiding quadrugem. Por isso a forma qu mim ta querrei pagar você tinha inglês com problemas com a governador. Foi até o que eles testavam esse projeto. Por isso, você possibilita fazer essa peça. Muita opção com te Alex. car''s ? Na verdade eu percidi pra falar Why Thai tem como se fizer com um finalista. . . . . . . Mas você reconhece o link nosso site urbanouk www.ahriya.org смотрите www.ahriya.org Você já tinha essa história extraordinária na guerra ignored Gran働ica mas de definição seguro que você não vai entrar com uma equipe tão boa Mas eu Mas você pode continuar com a minha vida. Porque talvez essa é a uma primação. A ensina se posta isso. E não pode ficar sem ser. Mas você pode fazer isso. Vou ver que você pode analizar as pessoas que estão preparados. Você pode analizar as pessoas que estão preparados. Para entender que você tem muita energia. Você pode ter o relacionamento com os são. mais não dá a atenção que você už Meinung OK. Então ele sinta de Você, pois vocêlectou semaki. まあ, se você não疑e para encontrar mesmo, porque Formento. Não engendou todas as coisas que ele ganhou seu nome? não diria qual porка perigna ingén asbatas e Andes que você conhece em Corinna, vamos começar a barra de pra dar ações como seja aqui Al Mental. weil o С voiture buena né Is rein? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eles são pessoas que não têmENção. Ou não tem algo assim. Como você não tem a jornada antes de chegar a jornada. Agora cê tem que entender. Você não tem a jornada antes de fazer jornada antes de abriu. Então eu vou você botar a jornada em sério. Quando eu estou a jornada, estou ligando a jornada a jornada. Não entendi tudo isso. Todo isso é uma jornada para quando eu disse. Para que vocêe um jornada. e aí eles frontemam uma espécie de jessera e aí nós vamos vamos começar para nós quando nós vamos começar a espécie de jessera aqui nós vamos começar a minha espécie de jessera vamos lá vamos começar a falar do meu exemplo eu vou mostrar o meu aqui eu vou só falar como a espécie de jessera vamos falar aqui no meu irmão e vamos ouvir com isso aqui no meu irmão agora não é o que tinham se ver com que os romanos eram e ficavam assim. O que os romanos diziam que os romanos, que os romanos eram que os romanos foram feitos. E a partir de lá, nós queríamos dizer esseподzo. Nos vidros e nos roubamos, não sabe o que os romanos diziam que é o que os romanos eram. Então, o que nós queríamos dizer sobre as medalhas em problém também. O que nós queríamos dizer que os romanos com concebidos do que nós estamos fazendo a medalha. Não são considerados como a liderança de uma forma grande. Eu acho que é um sr.aj.. Ibrahim Sra.aj é um sr.aj é uma mulher que está a liderança. Não tem 7,5 mil anos na época de Israel. Quando o presidente está a liderança, eu fiquei com licença. Eu falo que eu estou fazendo uma vida em uma queda de 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 uma queda. Nós fazemos uma queda de um em uma queda azul e uma queda de uma queda. Saudita que a gente tem a casa de uma queda de um pelo nosso. Eu venho pela independência de um bom o que templo para pegar, Essa é uma das homens. Boamente é uma das homens da federation. Quando eles falam corretamente em um cenário por a forma de nascimento que eles quiserem. Eles não tinham escolher eles, como os calefões desse que começou a ser. Eles não tinham escolha eles, ou não, nunca. As coisas que eles tentaram e ainda não foram looked por no mesmo tempo. Porém, você fala que as pessoas ou não tiveram uma legada do que os navios da guerra. Quando eles falam uma legada do que elas trabalharem, é um aluno que eles非常em para tratar assim Sim, mas aqui nós temos um aluno que nós um aluno que ele disse é a repór e aquilo Aqui na cidade Neste Corden No céu Na cidade No céu Existe Nós não somos Neste Nós somos Aluncu Nós temos que nós Se você quiser não precisar ouvir um exemplo de que se sabe a língua ou açúcar ou açúcar ou açúcar, não é assim. Se você quiser fazer uma língua diferentes, se você quiser fazer uma língua língua ou açúcar e passar a língua mais fácil de entender a língua. Se você quiser fazer uma língua 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 ali e ver se caldhar. Isto é o que o tesou é muito ouvido. Então ele arrumou um alimento para a gente. Logo. Agora, a gente vai... O que a gente vai atrás e a gente vai atrás. Então... Então... Nenhum. Você tem o que você se assume no formado com faderação. Você tem o que você quer ver como faderação e é o que você está recebendo. Você tem o que os faderação dos filhos e a tiopia. Você vê que é o que é o que nós fizemos isso. não é porque ela é muito feliz mas não se lembra quando ela está aqui a gente que vem é isso é isso é isso é isso isso é isso é isso é isso tem o o o mas eles não derram os conceitos do Brasil, por que na hora que eles não derram o Brasil são 50 milhões eles apenas, os conceitos do Brasil, com a redorado para o Brasil, estava no Brasil do Brasil e emudd Flow Nossa Senhora, que eles não derram o Brasil que ele derram os conceitos do Brasil, eles teriam 50 milhões de reais a gente. Em taxa qual é a parler do Brasil, em nome de Jesus que ele disse eles, eles falaram lá Aldi, eles falaram lá o mundo, eles falaram lá, nem eles falaram lá, lembrar que os homens já estão dizendo. Então, em seguida, quando eles estavam em 4 milímetros, eles estavam com os homens. Eles estavam com os homens, os homens no 26, os homens, os homens, os homens, os homens. Os homens do nosso homens estão fazendo isso, eles estão fazendo isso. As pessoas, eles estão fazendo isso, Eles não conseguiram pesquisar para você. Eles não conseguiram pesquisar. E eles não conseguiram pesquisar. Pelo menos, o que vocês querem dizer? Os irmãos sejam estudando de modelos que eles estão sem nunca. Nos rarquem o prêmio de modelos que eles estãoánhendo. Os irmãos de modelos que eles preem. Sorry, porque eles não não usam. Mas eles não estão fazendo isso. Eles não estão fazendo isso. É uma hum���idade das outros mesmas com o meu país, porque, esse era um marido celebrity! Todo mundo pagouu açúcar com as Night Kab Mobile, esse era seu愛. Excassis tão rápido... a loja da real tornar a vida, há alabar, há como grátis, há como brilhar... Foi muito específico na Guardia Asila Meja da Árabha! esse foi dizer que padro somos 1 milionas de Deus dacloud! Se inscreva no canal, senão for no canal! Direito que esses iguais disseram queram os iguais no Brasil. O Estado não faz parte da vida. Como eu falo com ele que era uma polícia que é muito feliz a cultura. Então eu falo de uma polícia que bem. Eu falo de Tendidos, então eu falo de um mabra. Então eu falo de treimeira aqui sobre isso. Então ele tem muito mais cedo e falar de uma coisa que é bem diferente. Queam-se a Sudan do E de um dia. Por meu tempo, o que você não diz o que você quer dizer o que você está aqui? Eu estou dizendo que foi um invadido. Eu estou dizendo que foi um invadido. Eu estou dizendo que foi um invadido. o car unterreço o記accio o caramba com oихão o que ele quiser e o que ele quiser é só que ele estão no amor o que ele precisa Hoje, nós vamos nos fazer um bom um pão pra vocês. O que vocês acharem? Eu acho que nós vamos nos fazer um pão pra vocês. Como se você tá aqui, os mêm um donatório favor, porque todos os pagãos colocam. Quando, você só está levando-lhe aqui. Então, você perguntou, quando chegaram a gente, a gente que está levando a casa do mundo. Você acha que Fui, Rayna, Mar Shopping, São jovens falam nas meninas e guardas no prêmio Davi dos Escofima dos Neumas na igrejda Dari todos os poucos sãоля Que você sabia que a pesquisa o corte Os melhoresψos ou o Zen, os outros Mesmo Sith de Solo Irrega-se em 12 meses Em pregunto Quando a gente recebeu desol Santiago Se recordei que o Brasil Paima dois ENSANDO SEMPOR também especificamente seava, O mundo muito usando essência profissionais E quando você pensa que meio sabers crâng camaradas o que aconteceu, Eu seria 보여Igente Ticas que esse é o que se ama e o que nós temos o que nós temos. A gente já falou que o que é a gente depois. A gente já não colocou a ele agora. É uma opção que você foi, porque fazia Deus, não fazia que isso fosse. Isso é uma das estratégia. Como você quer que você tenha uma selência dela, está sabendo que ela não pode ser uma colunça, você pode falar sobre isso que você não vai morrer. Quando você estáralado, você assiste uma cita abaixo. estresva que ele МUSIMO a coisa que o senhor Há uma caminhada à Sessão. Em que se cria a rapidez à Sessão, que tinha que aprender. Os anos atrás de mim sua família, aos anos atrás dele, a ameaça da vida. Esta vida já neveu. Não acredita ela. Não acredita ela. Seu que ele é uma caminhada. Você não acredita ela. Se não se esqueça. Todos os deixe-os um valor. Todos os deixe-os. Eles se desenvolvem um valor, o quoique aquele valor. Você não pode ir embora. Você não faz a terra. Vocês não podem fazer isso. Você não vai dar uma pergunta. Mesmo que você nega aí, você não precisa observar esse corpo, você não precisa observar a sua própria própria vida. Se você ninguém precisa observar o seu suporte, você não pode observar o seu reto. Se você não precisa observar a sua demão. Você quer dizer, você precisa o seu reto. Você precisa o seu reto. Você precisa saber a própria vida. Se você ver, você ainda não precisa conversar. Então, eu peço em observar a sua pergunta. Agora, você precisa observar que o país tem o que os Estados Unidos em uma razão política nacional Não é o que diz que o mundo há um O mundo fará uma imposto O mundo tem uma demanda nas próprias se manter a demanda a demanda para ter uma ajuda A visto que eles não ficam muito passando Arew um vizinho Arew um vizinho Arew um vizinho é a demanda Por que vtantas os livros da cidade. vantagens de como vingança. Para o povo. Para que você não seja a qual assim por uma época. Para que tenha uma vez em seguida. Como ele disse? Ele está aqui. Dependendo do site do Brasil. Proposição do Brasil. Por que são mais tarde por conjuntos da cidade. A gente's mais tarde por terbalhe doutor de Alvarajem Serra. Ainda não vai. Por que eu estou falando quando a gente se holde. A gente não vai. Então, nos approvalem. O povo vai. O que é que vamos fazer é que a gente vai fazer tudo. Quando você sabe que você vai fazer tudo, nós vamos embora, nós vamos para você ir embora, por que você vai fazer isso aqui? Aí nós vamos fazer tudo isso, vamos para você! Quando você aceita tudo, opa, vamos falar em seus filhos, você quer ver isso bem, você quer que você possa fazer tudo, você quer que eu possa fazer tudo, isso é bom, você quer que vocês estão aí versus o meu papel, assim, a profil e ativar a profil e ativar a profil de sua wideação que você pode colocar naquilo de Jesus. A externa é a daquilo ouvindo o que ela diz o que faz para mente. No primeiro ano de 21 anubor, eles ainda não são prontos. Eles têm de repente um dia a que que eles sejam mais roupas de vida. Eles têm como um dia em Marcos, eles têm porque eles têm como um dia. Eles têm como um dia em que eles têm como crianças. Eles têm como um dia. Por que eles não conseguem ele? Agora vocês não conseguem entender, como vocês acharam? Você já tinha ele? Vocês nunca tinham ele? Eles não conseguem ele. Eles não conseguem ele. O que vocês acharam? Nós não conseguem ele. Ele não conseguem ele e pelos seus homens. Ele não conseguiu. foi Global aumento na verdadeira foi Global aumento na verdadeira O que o exige é o exigência I prepara isso Vou falar sobre isso vou falar eu já estou falando eu já estou falando eu não estou falando eu estou falando eu estou falando aqui a gente vou falar bora eu estou falando antes de chegar Vê o website oficial eu já estou falando eu estou falando daqui a todos eu tenho aak eu tenho E não pode ter necessário a nato para muitas meshas de vendas. Porque dezesseis a gente que ficou deaal. Se você achar da marca, ele vai para fazer todas as meshas de vendas. E a planta das seteas feitas. Com essa proposta à gedaança. A gente não vai jaudir. Você tem que comer na nato e sa comida em torna. Mas o que você vai fazer o que? A gente não pode ter a saúde. Estou assim a fazer isso aí. état prigando o salão de jovensOSS. Como nós vamos ezet todo os seus bichinhos. Estamos levando todas as надоias. Então o resultado é diferente para eles. Eu estou falando desse jeito. Naomie de arábia antes que vamos ver os somos arabesopa e assim a gente que quer. Bom, vamos ao começo. Na aracosa, em nome de jã taras brasileiras, a testar a jã taras brasileiras, ovo a jã taras brasileiras. Em nome de jã taras brasileiras, Quando eu adoraria a jã taras brasileiras, a jã taras brasileiras, a jã taras brasileiras. Isso, como você disse, será que você poderia ganhar um milion de US$IIsIs? Você achou que eu tenha pesadido bem. Você pode ganhar um milion de US$IIsIs? Você pode ganhar um milion de US$IIs? Você pode ganharam 300 milhões de US$Is, você pode ganhar dinheiro para uma América. Você pode ganhar dinheiro para uma América. Árabos His filhos sucederam Assobre Ppara Esso välja É Arabos é Arabos . . . . Então, vamos lá, vamos lá. e hoje eu não vou montar aqui. Eu não vou montar aqui. Eu contei lá para mim, elas tentaram mexer nas minas. E eu não vou montar aqui em mim, mas vou perguntar a vocês. Vocês perguntaram a vocês! Vocês perguntaram a vocês? Vocês perguntaram a vocês. Vocês perguntaram a vocês e nós? e daí diz a água acuita, se não need eff�ce do resto, e se estivesse vendo aqui, o de isso? 10 centímetros de 5%, porque eu pensei que está 3% de mais com 30%, 80% de mais com vês. O que mais comérida a água acúria, e dá no arcoher acúria 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 acúria? O que você acha que está a água acúria? Ele tem zero nautizado com a dignação E ele continua saindo com como um homem de cara Não pode ser mais 30 anos Por isso, a época e a época Ele perdia ele Algunos downvados como um homem ele vai a escrair E ele vai a escrair Ele vai a escrair Ele vai a escrair Ele vai a escrair Ele vai ao escrair Ele vai a escrair Ele vai a escrair Pointou. Providado quando o prazer um semana estavam sobola lá. Talvez um al túnel sombra britânico. Um al túnel depois vocês estão fazendo a partir do Poder trazer à partir do Poder. Um al túnel antes no Toeiro. Aí vocês acham bonita antes de te terjar e pela altura. Protocoladas Ruta 때는 que os alcançamos. Putem conversando prazer. Putem conversar juntos. Aí tem... E depois vem o irmão. Putem conversar aqui alto. Vamos ver vão ver já. O Adem�o. Olha aí abaixo lá no arroz rapaz. Isso, hoje é o status do Conceiro de aAd octopus? Por aliás que aqui Initiative后 pegue a um prazer com michaelẤnlucht, Amém. 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 Cando nada, E o que você pode conseguir hin soar e poderiaosed ir a ser matiz incomod scans? Por que você conseguir negativity não solicita isso? Vamos começar haletta unsere 100% conciso Para quando vocêаксим, 100% recorrerá seistiamos 100% de recorrerá O que quer nós agora? é o que o seu conhecimento está e acertando que o meu nigro ку agosta? Temos a cordar. Então, você pode sentir que a minoria a morrer, que a minoria vai ser morta. Você pode ter possibilidade de outros atos. Interessante é possível. Mas você pode dizer que o arado brasileiro se vê que o cristianos se vê que os cristianos é que existem. Você sabe? O que é que vocês falam? Todos os outros também são cristianos. Você pode dizer o inglês ou o cristianismo. Você quer dizer que é um idioma? Espanyol se quer dizer que é o espanyol. Não, não. Essa é a lógica que você quer dizer, Passados com o seu valor dizer Ele também aprendeu a atuação Os fluentes Um prazer destino Eles têm uma lógica Jogue aqui Jesus É o que a eles Sobre por esse E Bora Só A fez ela, manda que estão tentando, Ficaram com mais bonsfofos, Ficaram com�entes. Ficaram com mais bons. Ficaram com mais bonsfofos, as pergadamiros, E sobretudo, a estação com o pessoal da direita do seu ministro. E o pessoal do seu ministro, o pessoal do seu ministro, que o pessoal do seu ministro, está tendo sozinho com vocês, para vocês, para você. Você é o same, o pessoal do seu ministro, É a ser uma tragédia. Nãocaseis. Precisamos para minor dólares. Precisamos para minorarías EISIS. Quando нормально, O que sabe? Isso é a oração Aabaltara. E ту porte? o que é que é? o que é? é esse que eu vou falar uma boa pra eles que eu sou aquilo que eu vou falar agora eu vou falar mas não sei que é isso é que eu vou falar a gente não vai falar e assim de ato. Nós temos de ser a terra? Nós temos de ser os irmãos? Nós temos de ser trago em councils. Nós temos de ver nós com meus irmãos. Eles não tem de falar. Nós temos de ver que aí? Eu temos de sermus e nos revoca o aluno que é que nós fizemos. Nós fizemos إchagado aquilo lá. Aqui vocês já viraram relação ao povo. E alguns problemas de se apresentavam o que foi whale que você fez esse processo. E que o povo começou a придумar elemente ol... Todos os publicam eles instalaram em que daí um mandamento apeteu aos novas qual isso até hoje. Assim as outras acontecem no mercado com experiência de ignorar. Mas sites de conservação todos a ocasião como uma imagem noaf. Nós nesses detalhes que sejam todos os oppostos. Então, normalmente o que você está fazendo aqui, o que você acha que faz isso? É que eu queria falar e dizer Então, eu não acho, mas... Esta é a que você conhece. É que ela me vêu viver o que você vai ver, se você anda vender, você vai vender, se você quer fazer aqui a que você vai vender Se você vai vender, se não quiser vender, então eu vou vender. Você vê que você quer ver. Os caralhos interessados? Tem o que você quer dizer que você quer dizer? E por isso, o cara vai em um problema aqui. Não, porque se a gente irá em uma pergunta. Se você... Se você... Se você... Se a gente irá em um problema, está tudo bem. E se você, o pessoal. Se a gente irá em algum lugar. Ele vai em uma opção. Você vai fazer uma opção para Whereas OA. Si você quer ouvir eles... Então, se a gente não skulle se perguntar aобça. Se você não. Se encontrar alguém em que eles retém. Acho que isso. Telle eles. A gente vai falar que ele não é um problema. Me dizia, ele escreviu que ele. Ele disse que ele estava no Sr. Suleiman e eu fiz o seu filho, ele disse que ele disse que ele era no seu filho. Eu escrevi que ele disse que o Senhor Suleiman ele era no seu filho, e ele dizia que ele ele ia no seu filho, ou eu não tinha uma cição que ele ia no meu meu perfil, e ele disse que ele tinha morado. E depois ele disse a honra, o Senhor Suleiman. Nesse dia meu filho, ele estava em muitos anos. é sempre naicie do mundo do mundo quandoоф Stripo, o cristão, que eu costumava ser um professor de la U.S. Então, eu sou também. Então, vamos ver como você diz, as pessoas que falaram uma grande era de uma blob de um jantar que nós não derrubamos particularmente, a sociedade, como se falaram em Afganistão, que a gente diz que a gente diz, é que a gente diz que o mundo começa a esterar. Eles começam a ser a esterar. Há qualquer um saidor do Brasil que cada cidade que houve terroristas Seły Mocturna De novo, por favor Os professores de São Paulo Tivem os seus f Muhas Agora vocêsrevam dessa post Vocês assistem E o que vocês fazem Os professores do Brasil Todos os Sistentes Precindem o que é aoria do Brasil Os professores 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 do Brasil Entra com os menばい Nós Nos fazemos Nós Segundo a Ud.a. A Ud.a. Teus aqui, o Ehe, o Ehe, o Ehe, o Ehe e-Volikos, o Ehe, o Ehe, Nudei, O Ehe, o Ehe. pra gente pessoal. A gente vai ver também o não. E aí não vai fazer a minha vida. Mas eles fãs falar de Lai, ainda vai fazer isso, mas vão fazer isso, não vai fazer isso. Vamos dizer que é um apóstolo ou um apóstolo. Ela fazia um apóstolo, mas at Double Crown Então, com esse o código, tenho a minha vida e se eu lhe poca não. Vocês vão falar com a gente, que os apóstolam dos assangos, que não gostem de você. Eles vão falar com a gente, que não gostem de você. Então, o Brasil dizia a América? Mas elas ficam com a América. Mas a Europa. Agora é isso que você diz que nunca sou o idiota, significa que se não não há para, por isso que você faz a isso. E a fez a isso que não se compartilha. A partir da língua das florestas, o que vocêんでia? Não sou o que você faz. Não sou o que você faz isso. A gente faz isso. ministra o объясnenar os países Standard Switches do Supremo Linhas Sud gegol Egon A ON-A-NASI Aã da Assyão, AID, Afganistan , Pakistan isto que a gente vai me dançar aqui na época no tempo é a verdade se não vai ver sephora a gente pode ir com a ver só que o lesu. technologia era um documento. nunca enilaram. Fala de falar com eles. se difícil fazer tudo, nós vamos querer cobrar algumas робolas, editaram com o meu Plensão, um paciente, um-e-lice de capacitação, um ministro especialismo, um ministro de challenges han Duvalismo, Quando o in oversight its doet house. Por Riz Baa sagatSofto, by ossova necessitado de ele! Para osso- Snakebawas de Deus. Quando ele for торpuba se sua peça, ses autops por e vou sempre no Heavy. Que é isso que eu uso. Seria na China? Verdura, não é fácil falar isso que está certo. A SAPA AGEMBAR tem um Inner Story? Nunca o que o que se acolhe. Você pode se acolher? Você pode se acolher e não perder. Você pode falar sobre o que é 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 o que é. Você pode me dar uma questão. Saber que você está fazendo uma coisa que está fazendo por causa da minha vida. Eu não tenho nada a fazer com vocês. Eu não tenho nada a fazer com vocês. Eu não tenho nada a fazer com vocês. Nasse, O Mar, Onar, o Mar, o Mar, o Mar. É a missão sobre o mar. como você acha que é que é ser um problema O que é um problema o que é o que é? Se você acha que é um problema de um problema Ele acompanha as pessoas que não estão fazendo A mim é que você lembra as pessoas com lhas O que você fazですか? A gente não faz muita coisa Vamos lá? Não, o que você faz isso? Eu vou contar um problema sobre isso. Quero dizer, que eles são como uma coisa in Kannada. Tem uma parada de 1,5% e uma parada de 1%. Algumas, né. Quem quer falar com a pessoa já disse? Eu vou falar do que ele fosse invadido a história? Eu vou falar do que ele fosse invadido a história. Obrigado.